...na Ancelestial. Quem aqui acompanhou o programa Contagem Regressiva que nós fizemos pela internet? Quem acompanhou? Ah, vamos acompanhar. Nós terminamos ontem o mesmo programa para o espanhol. Terminamos ontem às 11 da noite a edição para o espanhol. Foi uma grande bênção. Uma experiência linda. Nós apresentamos temas de profecias escolhidos, esses temas foram escolhidos pelos internados. Então foi realmente uma grande bênção. Antes da gente abrir a Bíblia, só uma palavrinha antes, para eu entrar logo direto, sem conversar com vocês, porque senão a gente vai embora, não conversa mais. Quantos aqui assistem a TV Novo Tempo? Opa! Maravilha, hein? Quem assiste aqui o programa Está Escrito, do meu amigo Ivan Sarayta? Ah, maravilha. Quem assiste o programa da Leite? Consultório, consultório, consultório de família. Ah, vai aparecendo um recadinho ali? Isso é um problema, né? Eu estou pregando, daqui a pouco o povo está olhando lá para cima. Isso é um cantinho ali, né? Bom, quem assiste aqui o programa da Tia Cecel? Ih, olha os marcantes, rapazes. Tudo assistindo a Tia Cecel? E quem assiste aquele programa assim, ó? Na mira da verdade. Na mira, na mira. Eu? Esse é o meu treinador apura. Agora, quer saber quem assiste a Arena do Futuro? Ah, eu quero provar se você assiste o Arena mesmo. Quem assiste o Arena me responde uma pergunta. O que significa isso aqui, ó? Provou quem assiste. Quem não assiste não sabe o que é isso. Mas quem assiste já sabe o que é isso. Irmãos, queridos, nós vamos agora fazer uma oração. Depois de ouvir o Tarsis com essa linda música. Essa é uma das músicas mais lindas e que eu mais gosto. Que é a música apocalíptica. Porque ele cantou, ele cantou apocalíptico quase inteiro aqui. E uma música só. Depois dessa música, vamos orar. Depois vamos abrir a vida. Curvemos a cabeça e puxemos os olhos. Querido Pai, obrigado por estarmos aqui, reunidos na Tua Santa Presença. Nós vamos agora ler a Bíblia. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos ouvir as orientações da Tua Palavra. E nós queremos, Senhor, entregar nossa vida nas Tuas mãos. Abençoa esta igreja, abençoa os convidados e ajuda para que, no final, ao sairmos daqui, possamos sair com a certeza de que valeu a pena ter vindo e ter permanecido até o final. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, vamos abrir a Bíblia, por favor. O livro de Êxodo. Vamos abrir a Bíblia com o livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. Diz-se ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos, ou da mão, dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que manolete nela. O lugar do Cananeu, do Eteu, do Aborreu, do Ferezeu, do Efeu e do Jebuséu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Minha gente, um dia o povo de Israel foi levado cativo ao Egito. Nós sabemos o que representava o Egito naquele tempo. Naquele tempo o Egito dominava de uma maneira muito mais forte do que hoje domina os Estados Unidos. E o povo de Israel, conhecido e considerado o povo de Deus, foi levado para esse país pagão, e de uma maneira muito interessante, a forma como eles chegaram ali, a princípio chegaram bem, mas depois passaram a viver como escravos. E essa escravidão durou muitos anos, mais de quatro séculos. E essa escravidão trouxe, ou levou o povo de Israel a aclamar, a suplicar de Deus um livramento. Israel queria, ansiava, desejava ardentemente um libertador. E nós imaginamos que o povo de Israel, durante todo esse período, orou muitas vezes, pedindo a Deus um livramento, um libertador. Mas parecia que as orações deles não eram ouvidas. Parecia que as orações não chegavam até Deus. Porque nada acontecia. Eles oravam e a escravidão continuava. Eles suplicavam, pediam o livramento e nada acontecia. Então a impressão que dava era que a oração não estava chegando até Deus. E pode ser também que aqui, nessa igreja, que aqui, nesse lugar, tenha alguém que também está orando, já veio orando há muito tempo, vem suplicando de Deus um favor, um milagre, uma solução, uma direção, uma bênção e, até agora, nada. Pode ser que você ligue a televisão e assista a esses programas evangélicos e veja que todos que dão depoimentos ali foram abençoados. Um era pobre e ficou rico. O outro era empregado e não era patrão. O outro tinha uma doença e não tem mais. O outro tinha um câncer e foi curado. O outro tinha AIDS e não tem mais AIDS. O outro tinha um problema não sei o quê, não tem mais. Um chegou com fusca e saiu com uma BMW. Então você olha para essas coisas e você diz assim, vem cá, por que é que todo mundo é abençoado e eu não? E uma vez, eu conversei com uma irmã adventista. E a irmã falou assim, pastor, eu estou saindo da igreja, não vou frequentar mais a igreja. E eu perguntei, mas por que, irmã, a senhora não vai frequentar mais a igreja? Ah, porque eu oro, oro, oro. Já oro ele tantas vezes e Deus não me atende. Então, eu acho que eu vou. Eu não preciso frequentar a igreja porque Deus não me atende. Veja a visão daquela irmã, que também é a visão de muitas pessoas. Tem muita gente que parou de frequentar a igreja porque não recebeu uma determinada coisa que havia pedido para Deus. Tem muita gente assim, que diz, ah, eu vou frequentar a igreja para quê? Se Deus não responde às minhas mãos de Deus. Então, veja, essa é uma visão limitada. Essa é uma visão curta. Essa é uma maneira equivocada de olhar a Bíblia e de entender o cristianismo. Nós precisamos chegar no nível de Sadrach, Besach e Abedirem. O nível daqueles três jovens é o nível que nós precisamos chegar. É o nível de cristianismo que nós vamos chegar. Qual é o nível deles? O nível deles foi o seguinte. Olha aqui, rei, olha aqui, rei Nabucodonosor. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar da fornalha e das tuas mãos, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser livrar-nos, não há problema nenhum. Nós não adoraremos Deus, Deus, e nós não vamos nos curvar diante da estátua. Isso é o cristianismo. Ou seja, se Deus livra da fornalha, amém, louvado seja Deus. E se Deus também não livrar, louvado seja Deus, meu Deus. Se chover, obrigado pela chuva. Mas se não chover, obrigado, Senhor, também. Se Deus te respondeu sim, amém, obrigado, Senhor. Mas se Deus falou não, obrigado, Senhor, também. Essa é a maturidade espiritual que nós temos que chegar. E quando chegamos numa maturidade espiritual assim, nós vamos ter sempre problemas em que um entra da igreja, o outro sai da igreja, um aceita, o outro abandona. É um negócio. Israel, durante mais de quatro séculos, esteve como escravo no Egito. E eles clamavam, eles pediam. E nada, nada, e nada. Parecia, a sensação, a impressão, era que a oração não estava chegando lá. Mas você sabe, eu também sei, que isto era somente, era somente uma impressão, uma sensação. Porque, na verdade, Deus ouve sim as orações. Irmãos, o que tem mais é, de acordo com a Bíblia, Deus ouve todas as orações. Alguns falaram amém, outros não, porque é uma afirmação muito contundente essa. Mas eu vou falar de novo, Deus ouve todas as orações. E Deus não somente ouve, Deus responde as orações. Escuta aí o pessoal da galeria, o pessoal lá da galeria, Deus ouve e Deus responde. Porque a gente fala assim, ah, pastor, ouvir e ouvir, e agora responder é outra coisa. Não, Ele ouve e Ele responde as suas orações. Eu estava na cidade de Porto Velho, em Rondônia, há uns 15 dias atrás, fazendo um evangelismo escola, como esse não vamos fazer aqui essa semana. Eu fui num local comprar uma água, e antes de chegar no salão de evangelismo, passei por comprar uma água, e então já estava pronto, já ia para o evangelismo, e passei, comprei água. Quando eu saí do supermercado, indo para o carro, de repente uma pessoa veio do meu lado, eu nem sei onde apareceu aquele camarada, porque eu não vi não onde ele veio. Eu estava andando, de repente alguém está lá do meu lado, e conversando comigo, como se não fosse o meu amigo muito tempo, nem me cumprimentou, nem nada, ele chegou conversando direto. Aí eu estava andando, e ele chegou do lado e falou assim, pastor, por que Deus não responde as minhas orações? Eu tomei um susto ali, ele está no lado. Ele falou assim, é, pastor, Deus não responde as minhas orações. E sabe o que o evangélico me disse? Eu não, o que ele te disse? Ele disse que Deus não responde as minhas orações, porque eu sou muito pecador, e a minha oração é abominável. É abominável. Então, pastor, me explica isso daí. Eu falei, a primeira vez eu vou perguntar, qual é o teu nome, como é que tu me conhece, e tal. Aí conversamos um pouco, ele falou, não, vai dar mal de tempo. Você mandou chegar mais perto, porque eu cheguei direto. Você já vim direto, bate no papo, eu te volto direto. Eu falei assim, então tá, eu vou responder a sua pergunta. O que esse evangélico te falou, está errado. A Bíblia tem um texto, um provérbio, que diz que a oração pode ser abominável. Mas eu vou te falar qual é a oração que é abominável. A oração abominável é de alguém que está em pecado, e em pecado está clamando a Deus para Deus curar o outro. Por exemplo, você toma cachaça e está orando para Deus libertar o outro da cachaça. E essa é abominável. Você transgride os mandamentos de Deus e está pedindo para Deus curar todo mundo se você é um transgressor. Então essa é a oração abominável. Agora, se você é pecador e é o pior pecador como você está dizendo, e você olha e fala, Senhor, eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecador, me ajudo, eu quero vencer isso aqui. Aí Deus ouve e responde a tua oração. Aí expliquei para ele, o abracei ali, eu dando um pouquinho ali na rua. Foi muito bom. Então, Deus, Ele ouve e Ele responde. Agora, é importante lembrar o que todo mundo aqui já sabe, mas nós temos visitantes que talvez não saibam, ou algum irmão que esqueceu do que eu vou falar agora e nós vamos relembrar vocês. Deus responde na oração de três maneiras. Você lembra, né? Três maneiras. A primeira maneira que Ele responde é sim. Ok? Vou dar o que você está pedindo. Toma, receba. Ok. A segunda maneira que Deus responde é não. Não, não vou dar o que você está pedindo. Pode esquecer, não vou te dar. E essa é difícil, porque nós achamos que Deus só responde quando Ele fala sim. Mas Deus também responde quando Ele fala não. E quem aqui é mãe e pai sabe muito bem o que é isso. Porque nós pais falamos mais vezes não do que sim para os nossos filhos. e se você pegar os dez mandamentos, oito deles começam com a palavra não e só dois começam diferente. Então, o não, ele também é uma resposta. A palavra não, ela faz parte do vocabulário de Deus. E por que Deus fala não? Porque Ele te conhece. E por que você insiste em pedir uma coisa e Ele está falando não? Porque você não se conhece e não conhece a Deus o suficiente. veja, por exemplo, a mulher samaritana. A mulher samaritana pensava o seguinte, a minha necessidade é água. Eu preciso de água. A mulher samaritana achava que a sua maior necessidade era água. O que ela fez? Foi buscar água. Foi lá no poço buscar água. Só que quando ela chegou no poço, ela encontrou-se com Jesus. Papo vai, papo vem, conversa vai, conversa vem, Jesus entrou no coração dela. Jesus lhe ofereceu uma água viva, uma água diferente. E a mulher, sem perceber, estava bebendo da água. E logo depois, ela ficou apaixonada por Cristo, entendeu a mensagem, aceitou no coração, foi tão tocada pelo Espírito Santo que essa mulher saiu do poço, foi para a cidade e empateou a cidade. Não é verdade? Reuniu a cidade para Jesus falar. Muito bem. Mas eu pergunto, e a água que ela foi buscar? Ela não levou e o canta, ou como diz no interior, e o balde? Cadê o balde de água? Ficou lá, ué. E a água? Também. Mas ela não precisava de água? Precisava. E por que não levou? Sabe por que não levou? Porque nem tudo que você acha que precisa, você realmente precisa. Você pensa que precisa, mas nem sempre precisa. Você acha que precisa, mas nem sempre precisa. Por isso Deus fala, não. Muitas vezes Ele fala, Só que nós temos que ter a maturidade cristã para entender que o não de Deus é uma forma de falar sim para a gente. Amém? Amém. E a terceira forma de Deus responder é aquela, espera de novo. É que Ele fez com Lázaro, né? Lázaro estava doente, a família fez tudo o que podia, não resolveu, mandou chamar Jesus, Jesus foi chamado, e Jesus disse assim, não dá para eu atender agora. Não dá. e simplesmente Jesus não foi, não atendeu o chamado da família de Lázaro. E o resultado é que Lázaro morreu. Lázaro morreu. Então vê, Jesus não veio quando eles pediram, Jesus não chegou quando eles chamaram, Jesus chegou depois. A Bíblia diz que quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto, sepultado, havia quatro dias, então Jesus chegou bem depois. Eu calculo que entre a ida do mensageiro, chamar Jesus, e a chegada de Jesus, eu calculo uma semana. Porque o camarada não foi de carro, foi a cavalo. Então calculo uma semana. Quando Jesus chegou, Lázaro estava morto. Mas o que as pessoas não sabiam, e o que as pessoas talvez esqueceram, é que Deus, Ele nem sempre vem quando você chama. Ele nem sempre chega quando você quer. Deus vem na hora certa. E Ele sabe a hora certa de fazer as coisas. É que nós somos, como diz aqui no Nordeste, nós somos meio afobados. E o apressado come? Come cru. Ou seja, nós temos que aprender a confiar em Deus. Porque Deus, Ele sabe quando, como, porquê, fazer e atender o seu filho. Se Ele fala, espera um pouco, espere. Pastor, mas esse espera um pouco já faz um ano. Um ano não é nada. o que você acha de quatro séculos? Né? É muito mais. Então, veja, Deus não chegou quando Lázaro estava doente. Lázaro morreu, como você sabe, né? Quando Jesus chegou, Ele foi lá no cemitério e ressuscitou Lázaro. É assim. Então, Deus, Ele sabe como fazer e como fazer. o povo de Israel lá no Egito clamava, 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 clamava. Parecia que nada estava acontecendo, mas Deus estava ouvindo. Cada oração, cada clamor, cada gemido, cada sangramento, cada sofrimento, cada lágrima. Tem um texto na Bíblia que diz, sabe o quê? Eu vou mostrar esse texto para você porque ele é espetacular. É um texto que conforta o coração daqueles que sofrem. E quem é que não sofre, né? Vamos abrir a Bíblia no Salmo. Vamos ver o Salmo 56. Você vai ver aquele versículo extraordinário esse versículo. Salmo 56. E nós vamos ver o verso 8. 56, número 8. Diz assim o verso 8. Todos já localizados? Ah, só uma pergunta. Nós estamos ao vivo pela internet? Estamos. eu gosto de envolver os internautas também na conversa. Para não ficarem só assistindo lá. Qual que é a câmera? A câmera. Muito bem. Então vamos lá. Salmo 56, verso 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Reconheste as minhas lágrimas no teu ordem. Não estão elas escritas no teu livro? Você entendeu esse verso? Você entendeu esse verso? Esse verso é espetacular. Diz assim que Deus ele acompanha cada passo quando você sofre percebições. Cada passo que você der Deus não só acompanha como registra. cada lágrima derramada ele recolhe a lágrima e ele escreve no livro dele a lágrima derramada. Ou seja, Deus está atento a cada detalhe. Deus está atento a cada oração. Deus está atento a cada sofrimento. Deus está atento ao que passa por você. Deus está mais interessado por você e em você do que você mesmo. é que nós às vezes não conseguimos entender direito a vontade de Deus. E por essa razão a gente fica um pouco desconcertado ou inseguro ou com medo ou acha que Deus não está nem para a gente. Mas irmãos, nessa manhã eu quero mais uma vez confirmar baseado na Bíblia que Deus está interessado no bem-estar dos seus filhos. Deus quer que você esteja bem espiritualmente bem que você esteja fisicamente bem mentalmente saudável e bem. Deus quer que você tenha uma família boa uma vida abençoada uma vida regalada. Deus não criou você para ser cauda Deus criou você para ser cabeça. O povo de Deus é a cabeça e não a cauda. Então Deus está mais interessado em abençoar você do que você imagina. Uma vez a gente falou assim Pastor irmão você acha que Deus estaria interessado e preocupado com uma garota adolescente que se apaixonou e se decepcionou e está sofrendo trancada lá no quarto será que Deus está preocupado com ela? Deus tem mais o que fazer não é Pastor? Alguém me disse. Olha só o que a pessoa me disse. E o outro falou assim é você acha que Deus está preocupado se o aluno não vai bem na matéria de matemática ou de química ou de física você acha que esse aluno orar a Deus Deus vai ajudando? Ele que não estuda para ver se Deus vai ajudar. irmãos temos que estudar obviamente mas Deus está interessado sim e Deus ouve sim a oração daquela garota daquele garoto que é um adolescente um adolescente que teve um problema que se decepcionou não sei com quem Deus está interessado no bem-estar dessa menina e desse menino também Deus também ouve a oração de um garoto de um aluno da escola Deus ajuda sim a pessoa a entender a tal da matemática a tal da física a tal da química claro que Deus ouve a oração dessas pessoas eu fui almoçar na casa do meu pastor lá em Osasco já faz um tempo aí enquanto a esposa dele ajeitava a mesa o garotinho o filho do pastor falou assim ô tio que legal que você está aqui na minha casa você quer ver meus brinquedos? perguntou o garotinho eu falei ah eu quero ah eu vou pegar pra você aí ele foi lá no quarto buscar os brinquedos pra mim e demorou 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 finalmente ele veio mas ele veio com uma cara triste ele estava decepcionado triste trouxe dois três brinquedos falou assim tio eu trouxe só esse daqui pra você mas eu estou triste e por que você está triste também porque o meu melhor brinquedo eu não achei sumiu tio é um carrinho pequenininho assim coisa mais linda o que eu mais gosto mas ele sumiu eu não achei me disse o lado e ele muito triste eu falei vou te ensinar um segredo ó Jesus sabe onde está o teu brinquedo o teu carrinho então você vai lá no quarto se ajoelha faça uma oração que Jesus vai mostrar pra você onde está o carrinho ele ficava no olho e falou assim é tio eu falei é então eu vou lá agora ele foi lá pro quarto aí quando ele foi pro quarto eu pensei e se eles vão achar o carrinho eu pensei porque aí a fraqueza eu pensei se esse galo não achar o carrinho ele vai se decepcionar comigo não é do Deus olha só o que eu fiz com esse menino eu pensei e aí eu fiquei preocupado mas ele foi lá e orou aí voltou e falou assim tio já orei e agora? você vê esse negócio de criança é bom a gente contar porque é verdadeiro entendeu de criança é uma coisa perfeita verdadeira o adulto às vezes dá uma enroladazinha mas a criança é fiel e perfeita naquilo que faz aí eu falei assim pra ele olha fica tranquilo vamos almoçar depois do almoço você vai lá e o carrinho vai estar lá eu não sabia o que falar pra ele aí almoçamos eu esqueci do assunto porque a gente conversou outras coisas com a família e tal e depois do almoço a gente estava ali já batendo papo treco e tal esse menino dá um grito no quarto e diz tio Jesus achou meu carrinho tio tá aqui ó aí pôs o carrinho e o pensamento eu falei de senhor muito obrigado valeu muito obrigado porque imagina isso irmãos nós precisamos ter mais fé precisamos confiar mais em Deus sim ou não milagre um dia quando Israel já estava ali há muito tempo um dia aconteceu um milagre qual foi o milagre Deus não mandou um pastor pra chegar e falar assim ô pessoal ó Deus Deus mandou trazer a resposta das orações de vocês não Deus não mandou um anjo Deus não mandou um ser humano Deus não mandou ninguém sabe o que Deus fez ele veio pessoalmente a Bíblia diz em Êxodo 3 que Deus desceu do céu numa árvore numa pequena árvore numa sarsa lembra dessa tristeza tá em Êxodo 3 mesmo versos 1, 2, 3 e 4 então Deus ele desceu do céu na sarsa e ele veio pessoalmente pra responder